Não vejo as coisas assim, não há rivalidade, já foi, mas era uma rivalidade boa, que os espectadores gostavam bastante, mas não é quem gosta do Cristiano, não tem que odiar o Messi ou vice-versa, porque são os dois bons, ou muito bons, que mudaram a história do futebol e continuam a mudar, e somos respeitados em todo o mundo, acho que isso é o mais importante, e ele está a fazer o seu caminho, como eu faço o meu, independentemente de jogarmos fora da Europa, ele tem feito bem, por aquilo que eu tenho visto, e eu também tenho feito as coisas bem, e é continuar, o legado continua, mas a rivalidade não, eu não vejo as coisas assim, porque até já disse algumas vezes, compartimos muitas vezes o palco, 15 anos, e acabamos por ser, não digo amigos, porque nunca jantei com ele, mas somos colegas de profissão, respeitamos muito a mente. Disse há seis meses atrás, e se calhar toda a gente pensava que eu era um maluquinho, mas afinal o maluquinho já não é tão maluquinho, já acaba por ser normal jogar na Liga Árabe, eu, como jogador do Al Nassar, e estar lá já há oito meses, sabia que isto ia acontecer, e para mim é um privilégio estar, mudar uma cultura, não só do país, mas também a nível futebolística, e ter grandes craques irem para lá, a mim deixa-me extremamente orgulhoso, porque não dar uma oportunidade a eles, se eles têm potencial e valor, e apostam nos grandes jogadores, e querem transformar o futebol nas ligas mais competitivas do mundo, e eu fui o pioneiro disso tudo, e sinto-me orgulho por isso, mas aquilo que eu mais quero é que a Liga Árabe continue a evoluir, não só agora, mas para o próximo ano e nos próximos anos, para que seja uma Liga de topo. É um marco histórico, para o meu lugar, para mim foi um orgulho alcançar esses números que nunca pensei que poderia alcançar, mas quero mais. Enquanto jogar, a fasquia tem que ser sempre cá em cima, pensar grande, agradecer a todos aqueles que me ajudaram, todos os clubes junto passei, a seleção, mas quero mais. Vou ser também muito sincero acerca dessa pergunta que é, eu hoje em dia, aliás nos últimos dois anos, penso um bocado de maneira diferente, pensava de uma maneira, mas aconteceu algumas coisas a nível profissional, a nível pessoal, que fez-me pensar com que a vida tem que ser vivida num momento, não pensar a longo prazo, eu já não consigo pensar a longo prazo, consigo a curto prazo, porque tudo pode acontecer de um momento para o outro, há qualquer coisa e muda tudo, por isso é desfrutar do momento, o momento é bom, tanto no clube como na seleção, ambicionar, obviamente, ir ao europeu e fazer um excelente europeu, que eu acho que é curto prazo, mais ou menos, e tudo o resto veremos. Como disse, eu vou repetir a vida dinâmica e não se sabe o que pode acontecer, por isso é, enjoy the moment.